Senhor, eu estou pronto agora, pronto para entregar a minha morte Pedro, Pedro, em verdade, em verdade te digo que antes que o galo cante três vezes, você me negarás Senhor, eu nunca te negarei, nunca Depois de cear, Jesus levou seus seguidores para um jardim chamado Getsemane Lá ele pediu que seus discípulos ficassem acordados e velando por ele enquanto ele orava Em terrível agonia de espírito, Jesus clamou Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua Mas quando ele voltou para seus discípulos, os encontrou dormindo Levante-se, gritou ele, pois o meu traidor já chegou Então Judas entrou no jardim e beijou a Jesus E os soldados reconhecendo Jesus, agarraram-no e prenderam Naquele momento tudo mudou para os discípulos Antes eles tinham orgulho de serem vistos como os mais chegados do mestre Mas agora, enquanto viam ser levados, o pequeno grupo de cristãos Era invadido por sentimentos de confusão e vergonha Mesmo Pedro, o atrevido, o pescador ousado Que tinha prometido total realidade, perdeu sua coragem Enquanto Jesus apanhava e era torturado Pedro se escondia nas sombras, esperando não ser reconhecido Mas agora, enquanto viam ser levados, o pequeno grupo de cristãos Que tinha prometido total realidade, perdeu sua coragem Ei, eu não te vi com Jesus? Jesus, você é um de seus seguidores Não, eu não sou Você está enganada Eu digo a vocês Que esse homem estava com Jesus Mulher, você não sabe o que disse Eu nunca nem vi este homem Você é um Deus? Você fala como eu? Você se parece com ele? Eu já disse que não sou Eu já disse que eu nunca nem vi este homem Foi que eu fiz, Senhor Foi que eu fiz Nas horas seguintes, Jesus foi seguidamente questionado por Pôncio Pilatos e Herodes Os dois acharam seu comportamento calmo e estranhamente inquietante Mas nenhum dos dois queriam ser responsável por matá-lo Então Pilatos ofereceu para a multidão nervosa uma escolha Ele libertaria Jesus ou um assassino chamado Barrabás? Mas a multidão escolheu a Barrabás É Jesus que vocês chamam de Messias? Perguntou Pilatos Crucificai-o eles Gritavam Venturem numa cruz Então Pilatos tomou a Jesus e seus soldados o açoitaram Eles trocaram suas roupas por um manto vermelho e o coroaram com espinhos Eles riam e cuspiam nele dizendo Glória a ti, reino de Deus E quando Jesus não demonstrou ter medo Eles se enfureceram e bateram nele com selvageria Cal trilhos Min 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 Min